Quem segue em direção ao sul e usa Pedro de Castro, Vanduna e Loi como alternativa, em hora de ponta, já sabe o que encontrar. Sim, porque todo mundo está a dirigir, principalmente para o Quilamba, Zango, e essas são as principais alternativas que se tem, então não tem como. O projeto para descongestionar a zona foi refeito e relançado em agosto de 2017. Um ano depois, nada de alterações no local. Quem explica porquê é o ministro da construção. Na altura, estava em negociação uma linha de financiamento com Portugal, que era com o Standard Bank. Essa possibilidade não se efetivou porque as condições não satisfizeram as negociações que foram feitas com o Ministério das Finanças. Agora, uma delegação entre a Estrada da Samba e a Avenida Pedro de Castro, Vanduna e Loi, foi relançado. O projeto contempla a sinalização horizontal e vertical, o código de orientação, rampas de acesso em trincheiras, com recurso a cortinas destacas. Será isso e muito mais. Aqui embaixo será feita uma escavação de até 9 metros de profundidade. No total, dois viadutos serão criados com quatro faixas de rodagem, que permitirão ligar o Benfica ao Golfo 2. Já aqui em cima, uma rotunda vai permitir ligações entre o norte, o sul, este e o oeste. A rotunda terá um raio de 40 metros, serão três faixas de rodagem e viadutos com cerca de 400 metros de extensão. Esta vez é para valer porque estão criadas as condições, quer administrativas, mais concretamente visto Tribunal de Contas e financiamento. A planta da infraestrutura foi projetada para a inclusão de um sistema de transporte rápido no futuro. Porque nós precisávamos de criar aqui um espaço canal dedicado para a construção de uma linha de transporte públicos. Um LRT, um comboio, um metro de superfície, qualquer coisa. Isso fez com que essa alteração fosse feita. No entanto, haverá necessariamente nessas zonas algum encontro, temos que criar semáforos, sinalização, que é para podermos fazer com que isso funcione. Foram mais de 55 milhões de dólares investidos no projeto e entre as maiores das preocupações apresentadas por Manuel Tavares, está o tempo. A empreitada prevista para 24 meses deve demorar muito menos.